Música 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 Não, não, não... Não, não, não... Esses fotógrafos neler percebem? Me percebeu, me atrasse. Um pouco de vergonha. Então... Você tornou o an? Não, não. 50 anos de ontem. Não, não, não. Vocês não disseram? Muito bonito. Esquileria. Agora não me dizia, porque você... Agora não me dizia de vergonha. E aí Dânsa, eu também vou te ver, eu vou te ver. Eu te vejo, eu te vejo. Eu te vejo, quando eu estou vendo meu meu membro, eu tô muito foco, eu tô muito esigualdý. Eu tenho uma espéria desigualdade de fazer isso. E eu vejo, eu assisti com os professores de terem fotos, eu vi, eu vi muito gostei. Eu vi hoje, eu vi muito gostei.